Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Feira de Jacobina, começando pelas plantas, já dei uma olhadinha aqui nas plantas, tá vendo gente? Começando pelas plantas aqui, olhando as plantas, não comecei pela carne não, viu? Começo pelas plantas, dando uma olhada aqui e agora lembrando aqui um fumo de rolo que minha mãe comprava, que ela mascava fumo, tá vendo? Um fumo de rolo, tá vendo? Como é o nome do senhor? Quantos anos o senhor vende aqui? Há quantos anos já? Há muito tempo, acho que eu comprava até na mão dele pra minha mãe, minha mãe gostava de mascafumo, comprando aqui também um chapéu na mão dele, vou contar aqui como é que vai ficar É 15, esse é? Perfeito no meu cabelo, minha cabeça aliás Gostando mais um pouquinho aqui das plantas, muita planta aqui Muita planta, ó pessoal Pra quem gosta de planta, planta de toda variedade, toda espécie, muita suculenta, muito extracto Eu já compro na mão dela, vou na casa dela pra me comprar Aqui é uma das maiores feiras que temos aqui na nossa região, gente É barraca, é barraca, aqui não acaba mais Eu vou ali agora na barraca da minha irmã, eu tenho uma irmã, minha irmã aqui Vou ali na barraca dela que ela vende Ela vende beiju há muitos anos Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar aqui pra vocês Barraca do requeijão, doce, banana, toda espécie, manteiga Tá filmando o que? De tudo aqui, ó pessoal O pessoal vende aqui de tudo Uma feira grande, cobriram aqui, ó Só que não era coberto, tá vendo? Aqui quando chovia, molhava tudo aqui Agora não, tá tudo cobertozinho Aqui as barracas do beiju Tá vendo? Eu vou aqui na barraca da minha irmã Que eu tenho uma irmã que vende aqui também Doce, tudo deliciosos aqui pessoal Ficou fora Aí enfim, beiju, tapioca Aqui fazendo na hora, tapioquinha, frescinha, bom dia Aqui nossa amiga aí Bom dia Aqui minha irmã, Maria Aí ela vende beiju aqui Minha, minha irmã É filha de meu pai E a gente, né Maria? Toda vez que eu venho aqui de Jacobina Eu tenho que vir aqui ver ela Tudo bom? Bom dia Maria Minha irmã aqui, gente Porque ela tá bem vende Beiju aqui, ó Muito beiju, né Maria? Muito beiju, muito beiju Viu? A feira aqui é muito grande É muito grande mesmo Tem de tudo que vocês possam imaginar que vende Agora eu vou ali ver se eu acho uma passarinha Aqui tô com vontade de comer uma passarinha frita Já comprei um chapéu, botei aqui na cabeça E agora não tá sol não Mas daqui a pouco tá o sol tirindo Olha um cachorrinho também passeando na feira Aqui é a feira da farinha Bom dia Aqui é a feira da farinha, dos temperos Saco? É? Grande Eu tô achando até vazia hoje Porque é bem mais cheia isso aqui, viu gente? Bem mais cheia mesmo Aqui tem mais planta aqui Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas plantas Já botei o chapéu aqui que eu comprei Olha aqui as barracas Aí Marlucia e eu de novo Filmando e fazendo feira Bom dia, gente, bom dia Olhando as feiras aqui Todas as barracas É grande aqui, é demais É muito grande Vamos dali agora olhar Ver se eu acho uma passarinha Aqui eles botaram aqui, ó Aí escureceu mais Deixa eu virar aqui pra vocês verem Eles cobriram aqui Porque quando chove, molha tudo Aí cobriram com eternite, tá vendo? O vinho todo o espaço aqui, ó Com eternite Deixa eu ver se tem passarinha aqui Bom dia Tem passarinha? Primeiro açougue aqui Eu não achei passarinha Vou ver se eu achei outra aqui Tem passarinha aí, moço? Bom dia Tá de quanto? Aí achei, gente Quanto? Deixa eu ver o tamanho Se dá pra mim comer frita com cerveja Botem duas aí pra mim, por favor Só tem uma Ô meu Deus É, mas só tem uma Queria duas Aqui, pessoal Comprei uma passarinha Agora eu vou ver se eu acho outra Aqui uma só é pouca demais Mas eu peguei logo essa aqui Pra poder Se eu não achar E a feira tá assim Não tá muito cheio de nada Muita gente linda na feira Muitas barracas Achei a outra passarinha aqui, pessoal Dez reais também Gente, é muita barraca de carne Não pra isso Todo lugar que você vai É carne, ó Fora lá dentro do mercado também Olha pra isso Tudo é carne, ó Carne de porco Aqui dentro também tem, ó Bastante carne Bastante carne mesmo Aqui tem diversidade Do que você quer comer Você encontra aqui, ó Muita carne mesmo Bom dia Viga do Mocotó Tudo que você procura Que você acha, ó Tudo limpinho Tudo higienizado Bom dia E tem mais barraca, viu gente? Muito mais Passa aqui pro povo 25 de costela 25 de costela Pra isso aí, ó Bom dia Carne aqui Do que você quiser Você acha Aqui tem outra diversidade De feira também Que é pendeiro Verdura Tem tudo Tem andu Se você for ficar olhando aqui O dia todo mostrando Que é grande a feira E o preço É o mesmo De piriti Não tem muita diferença não, viu? Mais carne aqui Aqui já é os frigores do lado de fora, tá vendo? Maravilha Maravilha Se você quiser encontrar Você vem aqui na feira Que você acha Se você estiver procurando Você encontra aqui Moranguinho Moranguinho aí Olha de quanto é Moranguinho Primeira Quanto é a cebola? Bom dia Dê duas aqui Por favor Tem de tudo, pessoal Tem mais carne Tem mais carne O que é o que é o que é?